Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartoon de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre banco estão retirando a restrição interna realmente? É verdade que os bancos estão retirando as informações negativas do CPF das pessoas? Eu vou poder usar novamente as instituições financeiras para poder fazer compra? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartoon de Crédito Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões maravilhosos, só toque, valeu? Grande abraço, Rafael Levi de São Paulo, valeu Leandrão, fui! Gente, muitos e-mails chegando para mim, mensagens aqui no nosso grupo do WhatsApp também, pessoas me perguntando sobre essa restrição. Temos aqui vários casos sendo tratados aqui pelo canal, né? Também aí com os advogados que atuam nessa área aí. E o que eu posso dizer para vocês, literalmente, que a informação que os bancos estão retirando a restrição interna em massa das pessoas, não coincide com o que nós temos de informação. Eu tenho contato com várias áreas financeiras aqui dos bancos, inclusive com assessoria de imprensa, do Itaú, do Banco de Brasília, do Banco Original, né? Do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e as respostas que eu tenho referente a alguns casos, né? E vem acontecendo de forma automática pelo próprio banco, porém não é para todos os clientes. Uma porque eu estou com casos aqui do Bradesco, de inscritos do canal, onde se eu pudesse mostrar a mensagem, eu mostraria literalmente para vocês, mas por sigilo dessas pessoas que não me autorizaram a mostrar, eu poderia mostrar para vocês aqui, casos onde eu estou tendo aqui com o Bradesco, por exemplo, no grupo Black Card Luxo, que as pessoas estão tendo problema com o Santander, por exemplo, com o Bradesco, quem ficou devendo no Ibicard, por exemplo, do Bradesco, na Losango, HSBC, Finasa, parceiros do Bradesco continuam com restrição interna junto à instituição financeira. Então, por exemplo, quem está devendo no Bradesco, pagou com desconto ou a dívida foi vendida para terceiros, a situação é praticamente grave, né? É abusivo isso daí? Podemos dizer que sim, porque no Brasil não existe, dentro das nossas leis, uma punição perpétua, podemos dizer assim, né? O que os bancos fazem com a gente, no caso eu estou falando do Bradesco aqui, onde se você pagar com desconto X valor, você ficará sim com restrição interna e não terá linha de crédito jamais, tá? Eu tenho casos aqui comprovados com inscritos do canal, dentro do nosso grupo Black Card tem mais de 80 pessoas, que alguns não conseguem nada com o Bradesco devido ao passado ter sido com problemas, né? Tiveram problemas em pagar as suas contas com uma das instituições parceiras do Bradesco, que as empresas do Bradesco, e literalmente não consegue mais nada com o Bradesco. Já tentou de tudo e tal, não consegue. Eu tenho outro caso aqui, como é o caso do nosso amigo aí, o Marcos, ele me autorizou a falar, o Marcos Paulo Lino, o Marcos, ele é do Rio de Janeiro, ele tem uma conta com o Santander, teve um problema com a Aymoré financeira de veículos, o Marcos já entrou com uma ação, ganhou a ação na justiça, né? Pra tirar a restrição interna do Santander, o Santander não tira. Ele não consegue, literalmente, nada com o Santander. Não só ele, milhares de clientes, que são clientes do Santander, inscritos do canal, que me procuram diariamente, informando que já levou a carta de quitação, a carta de anuência, que a gente fala, que é uma carta que eu quitei com a empresa exagerizada, entrego na mão do gerente, não consegue escapar. Eu tenho outros casos que o gerente pediu para o inscrito pagar a diferença e também não voltou a ter crédito com o Santander, né? Temos outros casos com o Itaú, de pessoas que também fizeram financiamento, quitação da dívida com desconto e não conseguem nada com o Itaú há anos. Nós temos vários casos aqui na live diária, vocês podem ver aí nas lives diárias, que as pessoas comentaram. Leandro, eu tenho conta há seis meses, há um ano com o Itaú, eu fiquei devendo no passado, paguei a dívida e não consigo crédito. O que eu faço, né? Então, esses casos que vocês podem me acompanhar diariamente, vocês vão ver que tem pessoas que não realmente conseguem. Agora, existem outros casos, sim, que não podemos tirar esse mérito, de pessoas que conversou com o gerente, o gerente fez uma defesa, o gerente foi lá na mesa de crédito, mandou e-mail, voltou o e-mail e fez uma outra defesa, mandou de novo, fez assim e assim foi fazendo, conseguiu retirar a restrição interna desse cliente, na qual esse cliente conseguiu, então, ater novos produtos com determinada instituição financeira. Sobre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, se você fez um rescalonamento de dívida, uma repactuação de dívida com a instituição financeira, no caso, o Banco do Brasil, por cinco anos ou mais, você dificilmente terá crédito novamente. Acontece casos que você fez uma repactuação e um caso ou outro esporádico, aí a pessoa consegue voltar a ter um pequeno crédito com o Banco. Acontece também, na maioria não consegue nada. E na Caixa Econômica, quando você faz um acordo e você não paga ou fez um acordo e quitou a dívida, passa-se alguns meses, a base da Caixa limpa e você volta então a ter crédito novamente. A Caixa é um dos bancos onde eu posso confirmar para vocês que se a Caixa vender a dívida, exemplo, passou-se cinco anos, a Caixa vendeu a dívida para terceiros, aquela base da dívida que estava com a Caixa some, ou seja, se você for na agência, não vai encontrar nada a seu respeito. Então, neste caso, existe a possibilidade de você voltar a ter crédito na Caixa. Vamos ver o que diz o nosso advogado aí, o Clóvis Juliano Júnior, o nosso parceiro, membro do canal aqui também. O Clóvis está sempre ajudando vocês. O que ele fala referente a este assunto sobre restrição interna dos bancos. Boa tarde, meu amigo Leandro. Eu desconheço essa informação que os bancos estão retirando as restrições internas do pessoal que pagou dívida com valor menor do que o devido, entendeu? Principalmente as dívidas prescritas, apesar de que eu acho que isso é um absurdo, é abusivo, mas eu desconheço. Eu não acredito nessa informação não, tá? Eu acho que eles estão mantendo as restrições internas, mesmo o pessoal que pagou dívida com valor menor do que o devido. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Bem, gente, está aí para vocês então o depoimento do advogado Clóvis Juliano Júnior, referente a este assunto também. Então não temos como confirmar para vocês 100% que se você ficou devendo com o banco, que você terá crédito. A situação é, pode ser abusiva, considerarmos abusiva. Se você tiver como provar que existe uma restrição no seu nome, você pode ir ao advogado, entrar com uma ação e pedir que retire essa restrição interna. Mas como eu falei para vocês, temos casos aqui no canal onde o inscrito ganhou e o banco mantém a restrição e o cara não consegue crédito nenhum, tá? E o banco pode falar, retirei a restrição, tá? Mas crédito é baseado em score, comportamento. Não vou te dar crédito. E aí? Como que a gente vai fazer num caso desse, né? Então a gente fica realmente amarrado a essas situações aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Um abraço de hoje vai para o Clóvis Juliano Júnior. Obrigadão pela força aí, pelo depoimento aqui no canal. Aos nossos amigos aqui do canal Black Card Luxo. Um abraço a todos vocês membros e inscritos do canal. A todos vocês inscritos do canal também, que estão participando das nossas lives diárias aqui, devido à situação da Covid-19. Nós estamos com lives diárias. Meu muito obrigado pela parceria de todos vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.